Fala, nação rubro-negra. A janela fechou, né? A janela fechou, né? Ontem, dia 2, hoje é 3. Mais os jogadores que recidiram o contrato com o clube, qualquer time, pode contratar tanto Vitória, o City, Botafogo, Atrai-Guaniense, Criciúma, entendeu? Ainda tem essa possibilidade, né? Pelo menos isso. Agora cabe a Fábio Mota ver o que vai fazer. Agora do Mercosul, não sei se da Bolívia, da Argentina, da Colômbia, não sei se tem condição de trazer, não. Porque, no caso aí, é fora do Brasil, né? Mas os jogadores que recidiram o contrato com os clubes aí, tipo assim, se o cara recidiu lá na França e tá aqui no Brasil, se o cara recidiu em Portugal e ele tá no Brasil, entendeu? Porque ele não vai pegar a Della Torre, rapaz. Della Torre, 32 anos, jogou no hotel paranaense, em vários clubes, 32 anos Della Torre, Vitória poderia pegar, rapaz. Faz brincadeira pro meu lado. Isso aí, galera, entendeu? Então, a janela fechou, mas pode contratar? Pode. Como, Willis? Simples. Simples. Os jogadores que tá sem contrato, quem recidiu o contrato, o Vitória pode contratar, entendeu? Qualquer time da Série A pode contratar. E Matheus Gonçalves tá um pouco difícil do Flamengo, viu? Flamengo não vai liberar Matheus Gonçalves, não. Porque o Flamengo tá de um e Matheusinho. O Palmeiras tá de um e Matheusinho. Não vai ter dinheiro pra pagar Matheusinho ele, que a multa é muito grande, né? Você me deixa só o que faltava. Vamos ver o que o Fabio Mota vai fazer, né? Que só tem jogo dia 14. Pelo menos ele trazer seis jogadores e um goleiro. No caso, sete, né? Seis jogadores e um goleiro. E o Mirasol é cheio de jogador bom. Entendeu? Ele pode ir lá no Atlético Mineiro, ir no Palmeiras, no Atlético Paranaense. Galopo aí. Galopo. Galopo não fez nem cinco jogos esse ano pelo São Paulo na Série A. É o meio argentino. Galopo. Tá aqui no Brasil. Por que não falava proposta pro Galopo? Você me deixa, viu, rapaz? Só o que faltava. Galera, vamos fazer a campanha aí pra SAF. A SAF já saiu agora. 30 de outubro. Nós estamos em setembro. Vai ter votação da SAF. 30 de outubro ou 20 de outubro. Depois da eleição. SAF no Vitória Direta. Porque do jeito que tá, ele não tava. E como eu disse, fechou a janela? Fechou. Mas aqueles jogadores que recebiam o contrato, qualquer time, pode contratar. Tanto o City, Goiás, Botafogo, Santo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Entendeu? Pode contratar. Valeu. Se inscreve no canal e deixa o like. Fui.